Música Daeeeeee galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prats E sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui pessoal, novamente no DayZ Ultimate Pra mais um episódio da nossa série chamada Sobrevivência Insana Tô bem perto de Palomino Creek E eu tô meio que preocupado galera, porque eu acabei de ver um carro ali na frente Explodindo, vendo um monte de porta voando pra cima Eu tô meio cagado de ir ali, mano, vamos lá Eu tô com 13 munições de MP5 E umas 4 de AKM, é Então vamos tomar um cuidado aqui O servidor tá quase que full Vamos torcer pro carro não explodir de novo perto da gente Bom, tem um zumbi ali embaixo Nossa, que cagasse hein, véi Achei que ia encontrar pessoa aqui já Tá louco, só que me faltava Agora que eu tô sem quase nenhum item bom pra me defender Encontrar player não ia dar certo não, véi Então vamos lutear pro Palomino Creek ali e torcer Para que a gente ache alguma coisa que nos ajude a combater os players Porque 13 munições de MP5 e 4 de AKM não é quase nada Mal dá pra se defender Essas torrezinhas aqui sempre tem loot militar Então não custa nada a gente dar uma subidinha aqui Ver se a gente encontra algo Bom, ele tem um painkiller Vamos abaixar aqui Pelo visto já teve player que passou por aqui Então vamos tomar um cuidado, né véi Vamos tomar cuidado Um bobcat ali quebrado Explodido, melhor dizendo, né E agora essas torres aí já sem nenhum loot Não quer dizer coisa boa não, mano Não quer dizer coisa boa Carai Esse FPS no 28 Puta que pariu Eu também não sei porque colocaram tanta árvore nesse Nessa cidade de Palomino Creek aqui Já é um lugar bem arvorizado Os caras meio que deram um overditter aí Colocando tanta coisa Vou até me arrumar um pouco mais na cadeira aqui Pessoal, porque Eu não sei o que me espera Bom Sei que tem vários zumbis por aqui também O que eu mais ouço é esses gritos Desses Filha da puta Bom, no vídeo anterior eu perguntei o pessoal aí Que tem um pouco mais de conhecimento no The Z Ultimate Joga um pouco mais de tempo, né Se esses sons aí eram padrões Ou aconteciam quando tinha player por perto E o que a maioria me respondeu Foi que são os padrões de jogo Que acontecem de minutos e minutos Pra deixar o jogo um pouco mais tenso, né Mais tenso do que já é Então, muito obrigado aí pra quem me respondeu Pra quem me tirou esta dúvida E nada que presta aqui, velho Caralho Tem uma galera conversando comigo ali no chat Agora só que eu não posso responder, né pessoal Foi mal aí Queria poder fazer os dois ao mesmo tempo, mas Eu não consigo jogar e responder ao mesmo tempo Eu me perco Ainda mais aqui nesta série aqui A gente tem que focar na sobrevivência, né O nosso principal Motivo aqui da série é sobreviver Bom, encontrei uma comida aqui Já tenho o que comer Tava morrendo de fome Carinha ali Tava com o nível dos garefinhos Lá do chão já Vermelhão Ai, mano, tem umas zumbisadas atrás de mim, velho Vou fazer o seguinte, ó Ele tem umas ervas loucas, né Uma erva daninha Vamos nos esconder aqui nos fundos dessa casa Equipar uma faca aqui Abrir a lata de sardinha Aí, aberta Agora vamos comer Caralho, tá foda comer o negócio, hein Pronto E equipamos aqui A MP5 novamente Pronto Deu uma bugada Agora eu tô com a faca na mão também Só pra ajudar Tô com a faca na mão A KM E MP5 Ai, que tensão que essa série tá fazendo comigo, mano Tô passando Por uns bons bocados Nesses vídeos aqui, né Minha preocupação é encontrar alguém num canto aí E nem notar, tá ligado? E ser morto Eu me preocupo também aonde que eu encontrar essa pessoa Eu prefiro que Sem encontrar alguém Nesse episódio Encontre em algum lugar Que meu FPS ajude A combater a pessoa Que FPS baixo Não dá, velho Abaixo de 30 Já é fudido jogar Cidade não tem nenhum item que presta, velho Só tem bosta Cacete Já foi falar mal da cidade Que apareceu o item, ó Começa a falar mais mal, então, mano Munição de Microuse Puta, por que eu não fiquei com a minha microuse, mano? Vamos pegar essa 12 aqui também, então Vem, 12 Não se faz de difícil Vem logo Vamos botar essa Double Barrel pra cá E pegar essa munição de 12 Bom, como 4 munições de De AK são como nada Melhor ficar com a 12 na mão mesmo Do que ficar com essa AK aí Bom, tem mais gear aqui Não tem nada Aqui tem uns itens perdidos no chão Cacete Tô movendo esse banco aqui Só uma Uma latinha já usada Ixi, velho Nenhum item bom Vamos olhar os cantos aqui, então Latinha O que é que tem por aqui? Porra, já limparam todos os gear da cidade mesmo, hein, galera? Eu pensando que ia conseguir Uns loots bons aqui pro Palomino Mas, nossa A galera é muito rápida, mano Tá louco Ah, o pessoal ali tá falando no chat Perguntando se sou eu, né? Bom, sou eu sim, cara Ele notou que meu Tempo de sobrevivência, né? Tempo vivo E... O que mais ele notou? E os kills ali Tá igual Ao último vídeo É, sou eu mesmo Ó, tenho um kill ali Tô com 25 minutos de vida Tô gravando, tá, pessoal? Por isso que eu não tô respondendo vocês aí no chat Me desculpem Assim que eu terminar de gravar aqui Eu vou respondê-los Mais faca aqui Porra Item que é bom Só essa 12 aqui por enquanto Que o Palomino me deu, hein, mano? Hum Não, isso aqui não me interessa Minha mochila é melhor Mas o que é que é isso daqui? Opa, comida E o papai Pronto É, acho que tá na hora de sair de Palomino Que a gente já conseguiu bastante coisas aqui Agora eu não sei pra onde que eu vou ir Agora eu vou deixar a vida me levar, véi Porque, puta que pariu Realmente não sei pra onde ir Acho que seria legal ir pra Las Venturas agora Com esse pouco de item que eu tenho Ó Esse itemzinho aqui é massa, pelo visto, hein Vamos ver o que é isso aqui Derrubar esse chapéu ao tosco meu no chão Vamos botar essa Gas Mask aqui Que deve ser muito mais foda Vamos lá, caralho Ah, dá pra ficar com os dois Que foda, mano Vamos ver Meu chapéuzinho aqui é mais legal do que esse aqui que eu tô usando Esse de russo aqui Pera aí Dá pra dropar no chão? Vou botar esse daqui, então Ó É uma touca, não é um chapéu Me confundi É aqui que tá escrito Hat, né E hat é pra boné, não é pra Pra isso daí Bom, tem um Crossbow aqui Mas não vou pegar Munição de pistola também, não me interessa Vou pegar só esse relógio aqui Que não ocupa espaço no inventário E fica mais bonitinho na tela pra vocês também Enxergar, né Ah, aproveitar então Vou mandar um salve aí pro André Que tá me pedindo um salve Então, primeiro salve aí desse vídeo E único, né Porque ninguém mais me pediu Vai pro inscrito André Que tá jogando nesse exato momento No servidor Days Ultimate Uff, agora a tensão passou Ó, mais um pediu salve Então vou mandar um salve também pro O senhor Hurley Um salve pros inscritos, né Pra todo mundo, pô Não só pra esses daí que tão junto comigo Jogando Quero mandar também um salve pra todos vocês Que tão me acompanhando ainda Certo, pessoal? Por continuarem dando like nos meus vídeos Continuarem me apoiando Com os comentários de vocês E por estarem inscritos no meu canal Por serem os meus patriarcas E sempre me motivarem aí a continuar com o canal Certo? Vocês são as razões De eu continuar A gravar vídeo Eu já disse isso muitas vezes Mas Vocês são mesmo, pessoal Tá? Vocês e a minha namorada Porque Se não fosse por ela, pessoal Eu acho que eu Já teria terminado com o canal Alguns meses atrás Porque Há um tempo atrás Não tava dando um vídeo muito bom O canal, tá ligado Tava muito pra baixo Tava quase Até ficando meio que depressivo Tá ligado Não é Não é fácil vídeo de youtuber Porque Pô A gente faz um vídeo Com melhores intenções, sabe A gente faz um vídeo Pra com que muitas pessoas assistam E como eu tenho Bastante inscritos no canal Eu esperava que Pô Eu fosse postar um vídeo E naquele mesmo dia O vídeo fosse chegar aos 2 mil views Por aí 200 e poucos likes Mas isso ainda não acontece Comigo E por isso que eu fico Meio triste, tá ligado, pessoal? Aí Antigamente ainda Tava pior o feedback Dava só Dependendo do vídeo Que eu postava Davam só 20 likes No vídeo Não chegava nem a 200 views E daí Tava muito pra baixo mesmo Se não fosse por ela E por alguns de vocês Que me ajudaram Por meio da fanpage Lá do facebook Falavam pra mim não parar E tal Me motivaram mesmo Que eu continuei E tô aqui até hoje E eu não vou parar, pessoal Mesmo que tenha pouca gente Que me assista, tá? Mesmo que eu poste um vídeo E 200 100 pessoas assistam Eu vou continuar Porque eu tenho que valorizar Essas pessoas que me assistem, pô Eu tenho que valorizar Quem valoriza o meu trabalho Tenho que valorizar, então Vocês, meus caras patriarcas Bom, então Acho que é isso daí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Agora eu tô chegando aqui Em Las Venturas Se gostarão, por favor Não esqueçam de deixarem Aquele joinha Favorita o vídeo também Pra ajudar na divulgação Do canal e deste vídeo E se caso tu ainda Não é inscrito no canal E gostou do vídeo E quer mais vídeos Do vídeo gênero Se inscreva no canal E pretende saber Os vídeos assim Quando eu postar Beleza? Então esse é o Patercada Valeu Falou Até o próximo episódio E fui E... Obrigado.